Quer aprender a fazer essa miniatura? Uma vasilha de biscoitos! Quer? Então vem comigo! Eu sou a Rosana Lenice e você está no canal Arte Mirac, vem! Pra gente começar a fazer nossa vasilha, solva um pedaço de massa da cor que você quiser aí. Faça uma bolinha, depois você vai achatar essa bolinha. Como a minha base aqui é um vidro, então a massa cola um pouco. Então eu molho com um pouquinho de óleo, passo um pouquinho de óleo assim na minha base pra não colar. Esse é um molinho de coco, tá? Agora eu vou abrir esta massa. Abrir o quê? Deixar uns 2 milímetros de espessura, aproximadamente. Agora você vai pegar a tampa de um recipiente. Olha aqui, por exemplo, eu tenho a tampa dessa... Dessa... Desse vidrinho de tinta aqui. E aí você vai fazer assim, coloca bem no centro. Depois que você fizer isso... Ah, interessante! A minha tampa aqui é bem lisa, é interessante que você unte essa tampa também. Passe um pouquinho de óleo em volta dela, bem pouquinho. Depois você vai fechar, assim, a sua vasilha. Vai fechando... Coloca aqui em volta da mão, assim, ó. E vai fechando... Até ela ficar bem fechadinha. Apoia, põe assim, ó. Daí ela já fez um formatinho, tá vendo? Agora nós vamos cortar a bordinha. E vamos voltar a moldar. Dessa forma. Agora... Você vai pegar o rolo e passar assim, nesse sentido, pra alisar. E de baixo pra cima, assim. Até pegar o formato da tampinha todinha, tá? Pode ver que ela vai soltando e você vai modelando. Pronto, deixa ela toda fechadinha. Beleza. Assim. Agora vamos tirar com cuidado. E aí, ficou assim. Agora você dá mais uma cortadinha em volta aqui, tá? Pra acertar se ainda ficou alguma diferença. Pra fazer alisar a marca da tesoura, você molha o dedo na água e vai alisando assim. Até ficar totalmente lisinho. E com lisinho, vamos colocar alinho no cantinho pra secar, pra gente fazer a tampa. Pra gente fazer a tampa, só um pedaço de massa, na cor que você quer. No caso, a minha aqui é rosa. E vamos abrir esta massa. Colocar aqui no cantinho pra eu poder abrir a minha massa. Já soube. E aí, vamos abrir a massa de fazer a tampa, ok? Essa tampa tem que ficar grossinha. Mais grossa do que a própria vasilha lá. Tá? Vou deixar aqui uns... Uns dois milímetros ou mais, um pouco. Vou passar um olhinho aqui na minha bancada, porque agora eu vou cortar essa massa. Abriu a massa, agora você vai medir o tamanho da sua vasilha. A minha vasilha aqui já tem uns 15 minutos que ela tá um pouco seca. Se você quiser esperar secar pra medir, é bom, tá? Mas caso você não queira esperar, você pode medir assim e marcar com o palito aqui, aonde você vai cortar. É bom sempre deixar um pouquinho maior a tampa da vasilha. Ou então, também, pra cortar, você pode pegar algo que tem esse tamanho aqui. O tamanho da borda da sua vasilha. Pode ser tampa de cosmético, tampa daquelas vasilhinhas de Kinder Ovo, essas coisas assim. Qualquer tampinha. Ó, eu tenho esse cortador aqui, que é mais ou menos do tamanho que eu preciso. Ele é um pouquinho maior. E eu preciso, justamente, um pouquinho maior mesmo. Vou cortar aqui. Cortei. Vou pegar com muito cuidado, porque às vezes a massa tá tão macia, quando você levanta, você repuxa, tá? Então, pegue com muito cuidado. Vamos medir aqui. E tá o tamanho certinho, passando um pouquinho como eu preciso. Pode deixar a gente passar um pouquinho. Agora, eu vou fazer uma modelagem nas beiradinhas. Pra fazer essa decoração, eu vou fazer mais ou menos nesse estilo aqui, que eu acho bem bonitinho. Eu marco assim, ó. Marco aqui. Marco do outro lado, pra ficar certinho. Marquei do outro lado. Agora, eu vou marcar aqui e aqui. E aqui. E aqui. Agora, aqui, eu vou dividir em três pedaços. Três, não. Quatro pedaços. Vou dividir aqui no meio. Aqui, aí, de um lado e de outro. Sempre comece pelo meio, pra não ficar torto, tá? Olha aqui, nesse um quarto aqui, eu vou, coloco aqui, a marca no meio. Depois, venho aqui e divido aqui, divido aqui. Mesma coisa, vou fazer aqui. Pronto, ficou assim. Agora, você dá uma leve apertadinha, assim, nas pontas, pra ajeitar, tá? Agora, vamos, pega um boleador, ou uma ponta, algo com ponta redonda, assim, e vamos fazer uma bolinha em cada uma dessas ondinhas que nós fizemos aqui. Depois, afunda e depois dá uma rodadinha, assim. Afunda e dá uma rodadinha, ok. Fizemos aqui uma decoração. Ela vai secar, vai ficar mais evidente. Agora, eu vou virar o lado contrário. E com um boleador, ou algo redondo, você vai fazer isso aqui, ó. Pra que, pra que essa tampa fique encurvada pra cima, tá? Peguei a mão, tô emendecendo um pouco a minha mão com água, peguei aqui um pouco de água, e vou colar aqui, porque fica escorregando. Aí, você vai fazer isso aqui. Com algo redondo aqui. Peguei qualquer coisa redonda, pode ser o boleador, pode ser qualquer coisa que não tenha ponta. E aí, você vai fazer isso aqui, e daí, vai ficar encurvadinha, assim, tá? Eu quero fazer um pouco mais. Eu quero pegar isso aqui, e vou apertar. Aqui, eu peguei esse negócio de quinderouvo, e apertei aqui no meio. Porque quando você aperta aqui no meio, mais encurvado fica, tá? Olha tanto que ficou encurvado. E ficou alto aqui em cima. É isso que eu quero, tá? Quero bem encurvadinho. Aqui ficou bem encurvadinho. Agora, eu vou fazer isso aqui, só pra tirar a marquinha. Pronto. Beleza, ficou ótimo, assim eu quero. Agora, eu vou fazer um furinho aqui no meio. Por quê? Porque é onde eu vou colocar o meu pininho da tampa. Pronto. Aí, vai ficar assim, meu potezinho. Agora, vamos fazer os detalhes aqui em cima, né? Pra fazer os detalhes da minha tampa, você pode esperar secar. Eu, como não vou esperar secar, eu vou gravar aqui pra vocês. Eu vou colocar aqui, em cima do meu, coisa do Kinder Ovo aqui, pra eu ter um apoio. Vou pegar um pedaço de massa vermelha. Fiz uma bolinha. Agora, eu vou rolar pra frente e pra trás. Assim. Pra fazer uma gotinha, tá? Uma coxinha, na verdade, né? Fica parecendo uma coxinha. Passa um pouquinho de cola. Coloco como se fosse o meu moranguinho aqui, de cabeça pra baixo. A pontinha vai ficar pra cima, tá? Ele vai ser um morango, vai representar um morango. Agora, eu vou fazer vários, vários, várias coxinhas dessa. Pra decorar aqui a minha tampa. Olha aí como fica de lado. Agora, eu vou fazer alguns brancos no tom branco, tá? Sovar a massa, fazer uma bolinha. Fazer um compridinho. Compridinho, eu falo assim, gente, ó. E vou dividir em vários pedacinhos pra eu fazer esses moranguinhos. É o formato de moranguinho, tá? Formato da coxinha mesmo. Na tonalidade branca. Assim, eu vejo todos que estão todos no mesmo tamanho. E eu posso fazer a coxinha. Pego um pedacinho de massa, rolo na mão, faço a bolinha. Da bolinha, eu rolo só de ladinho, assim, ó. E vai virar a coxinha. Tá vendo? Vou fazer vários desse aqui. Pronto. Terminei de fazer as minhas coxinhas. Passei cola aqui na tampa. E agora, eu vou colar fazendo um círculo em volta dessa tampa. Pronto. Pronto. Ficou assim. Agora, eu vou pegar um pincel bem molinho, de cerda bem molinha. Vou molhar na água e vou passar aqui de leque. Pronto. Pronto. Ficou assim. Vamos decorar a parte de baixo da nossa vasilha agora. Ela ainda tá um pouco mole. Você espere secar aí pra decorar, tá? Olha aí como tá ficando. Pra fazer a pintura da nossa vasilha, eu vou colocar um gotinho de tinta rosa clarinha aqui. Só um pouquinho mesmo. E também um pouquinho de rosa mais escura. Essa tinta que eu tô usando é a tinta de tecido, tá? Mas você pode usar qualquer tinta, antes que seja a base da água aqui. Caso você borre, dá pra tirar. Vou pegar o pincel fininho e vou desenhar aqui. Você pode fazer o desenho que você quiser. Vou fazer uns coraçõezinhos. Tinta de tecido, tá? 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 O ideal é você fazer o seu desenho quando sua peça já estiver seca, tá? Pronto, ficou assim o meu pote, agora é só esperar secar e invernizar. Ah, um detalhe, botou um detalhe na tampinha aqui com a tinta branca. Vou pegar aqui a tinta branca, um palito, e vou colocar uns gotinhas, umas bolinhas brancas nessa parte aqui que representa o morango. Olha aí. Coloquei uns pontinhos branquinhos na parte que representa o morango. E aí ficou o nosso pote assim. Olha só, gente, como ficou minha vasilha de biscoitos, tá? Recheada de biscoitos. É a vasilha que eu falo a vasilha da vovó de biscoitos. Porque na casa da vovó tem essas glosinhas gostosas, né? Ah, e se você quiser aprender a fazer esses biscoitinhos aqui, são cinco modelos de biscoitos diferentes pra você decorar essa mesa de miniaturas, então assista o próximo vídeo que lá tem passo a passo cada biscoitinho. Ok? Eu vou ficando por aqui e aguardo você no próximo vídeo. Ok? Gostaram? Então deixe o seu like aí que eu vou gostar muito também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!